Salve, salve, galerinha. Bem-vindo ao meu canal. Antes de mais nada, se inscreva aí e deixe o seu like. O único canal que você tem é no Facebook. O canal é meu. Olá, meus amores. Eu tô bem com vocês. Você tava onde? No México. Pegou no plágio, velho? Então, meus amores, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Antes de mais nada, vamos deixar o like, gente. Uma meta de like que é nesse vídeo? Nesse vídeo aí? Não, sem like ele tá... Não, gente. Dez likes pra esse vídeo, tá bom? Gente, no vídeo de hoje, eu vou fazer o Ricardo responder algumas perguntas. Eu vou primeiro fazer a pergunta com o Ricardo. O Ricardo não vai enrolar, porque se enrolar ele vai tomar um tapa na cara. E assim... Né, meu amor? Me tem um botão minha, velho. A Luiza tá aqui do lado, acho que dá pra vocês verem aí. Então é o seguinte, galera. Eu vou estar fazendo a pergunta, o Ricardo vai responder. Só que o Ricardo não pode demorar muito, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, né? Então, pessoal, vamos se inscrever aqui embaixo no botãozinho vermelho. Vamos apertar no sininho do lado do inscrever-se. E vamos ativar, gente, porque vocês podem ficar por dentro de todos os vídeos, tá bom? Então, bora, vamos lá. A partir de que momento você percebeu que estava interessado por mim? No dia que eu te conheci. No dia que eu te vi, né? Nossa! Quando me viu pela primeira vez, o que mais chamou sua atenção? O seu jeitinho. O meu jeito? Fala lá, pessoal do... Onde nos beijamos pela primeira vez? Na frente do portão. Eu não vou falar... Do nosso vídeo? Isso. Quando nos beijamos pela primeira vez, você sentiu algo diferente? Sim. O que você sentiu? Ah, putz, mano. Difícil falar. O que você sentiu? Depois da primeira vez que ficamos, quem teve a iniciativa de entrar em contato no dia seguinte? Foi eu, né? Foi eu. Não, foi você, não. Foi não? Eu acordava cedo primeiro com você. Tá, mas eu não me mandava mensagem. O dia que eu mandava mensagem pra você falar bom dia. Então, mas eu acordava 4 horas da manhã e eu que mandava mensagem pra você. Você mandava vocês, óbvio. A partir de que momento você percebeu que nossa relação se tornaria séria? Ah, o passar do tempo foi quando você engravida. Quando foi? Carlinhos já estavam 6 minutos. Então, mas se tornou mais séria ainda depois que ela se engravidou. Ela tá conversando com a esponela ali. Em relação a minha personalidade, o que mais te agrada? E mim, o que que você vê em mim que te agrada? Que você fica muito feliz. Quando você faz aquela caretinha, faz aí pra câmera ver a careta. Não, gente do céu. Faz a caretinha, né? Não é, Ricardo? Não. Vocês pedem aí a caretinha que ela sabe fazer. Ela faz uma careta. Faz, o pessoal não faz o chupo. Não, aí não, né? Faz. O Brasil inteiro é importante mesmo. Duca, duca. O que você sente quando nós orçamos? A gente não se abraça. A gente não se vê. O que que você sente quando a gente se abraçava, né? A gente não se abraça mais. O que a gente se sente quando a gente se abraçava? Ou quando a gente se abraça? Bom. Protegido, lógico. Porque quando dá um abraço, tem dar um abraço a você. Eu me sinto protegida com você quando você beija minha testa. Meu, sério, aí. Qual é a primeira coisa que vem à sua mente quando você se lembra de mim no dia a dia? Qual é a primeira coisa? Falta, sentir falta. Saudade, então. Como você se sente quando ficamos separados por mais tempo do que estamos acostumados? Agoniado. Agoniado, cara. Você tá fazendo a pergunta. Você tem vontade de me apresentar para os... Não, com essa pergunta. Você tem vontade de me apresentar para os seus melhores amigos e amigas de infância? Não. Não. De infância é muito tempo. Eu nem mais sei onde eles moram. Mas se tiver essa oportunidade, sim. O que você fala de mim para seus amigos? Não tenho mais contato, não é? Essa raça aí. Ah, essa raça aí, você é louca. O que você responde quando as pessoas perguntam por que você se interessou por mim? O que você responde? Quando alguém pergunta aqui, por exemplo, o que você viu em mim? O que as pessoas... Sim, o que você viu em mim? Você gostou. O que você responde para mim? O que foi? Não, se eu vi você, não... O que você pergunta para mim, eu falo, é o amor, né? Primeiro a vista? Sempre isso, né? É o destino, né? Você consegue lembrar o que eu vestia no dia que nós conhecemos? Lembra quando eu estava passando na rua, tudo? Não, eu sei, sei que isso. Se eu não me engano, eu lembro. Era um macacãozinho de estradinho de zebrinha. Era ele mesmo. Não, cara, o dia é que a gente se conheceu. Ah, que foi onde eu desci lá e teve aquele beijinho. Oh, meu... Meu filho, lembra quando você passou na rua, eu te olhei, te deslizava e tudo mais? Sim. Foi a primeira vez? Foi. Você não me disse que antes disso, você tinha me visto? Sim, eu te vi. Foi com um shortinho branco e aquela camisetinha que tem um rinocenante. E por que você não veio falar comigo? Me dá um oi, pelo menos, né, gente? O que te faz sentir ciúmes em mim? O que me faz sentir ciúmes em você? Short e curta. Não precisa mais responder. Short e curta. Que música você acha que pode definir nossa relação? Ai, aquela lá. Não, não. Canta? Não. Vai falar agora da música. Ai, quero que não saiba. Quais músicas você escuta e se lembra de mim? Nenhuma. Flick. Flick. Né? Não é comida só. Por que você me ama? Porque eu te amo. Pelo mesmo motivo que você me ama. Nada. Se fosse... Se você fosse me descrever em uma palavra, qual palavra seria? Brava, ciumenta, ignorante, chichata, o que mais? Brava. Você prefere me beijar rapidamente ou me abraçar mais lentamente quando estamos em público? Como que é? Não, pula essa pergunta. Você escreveria um poema sobre mim? Sim. Você é uma preguiçosa. Você tem que me dar a escrever os próprios nomes. Você ainda sente o coração acelerar quando me encontra? Com certeza. Acelera sim. Acelera? Acelera sim. A gente tá junto todo dia, cara. Acelera. Acelera é só o... Em algum momento você questionou se deveria mesmo me namorar? Como que é? Em algum momento você questionou se deveria mesmo me namorar? Por exemplo, você queria... Por exemplo, na sua cabeça, você um pé atrás, você queria mesmo tempo, mas ao mesmo tempo você não queria? Não, não passou isso. Você fica ansioso quando estamos prestes a nos encontrar? Sim, né? Se eu fico ansioso, sim. Você não fica? Não. E por que essa cara? E por que essa cara? Porque eu sei que é mentira. Você tem que falar a verdade. Não é. Quando eu sorri... Você sorri quando recebe uma mensagem minha no celular? Aham. Você fica curioso e animado quando vê que eu estou ligando para você? Mentira. O Ricardo acha ruim, gente. E aí eu vou deixar o Ricardo mais um pouco. O Ricardo acha ruim que eu ligo para ele, que eu mando mensagem. Antes ele achava tudo o tempo, gente. Antes era mais atenção para mim do que com serviço. Hoje em dia, oxi, vocês têm que ver. Onde foi a nossa primeira vez? Onde foi a nossa primeira vez do quê? A nossa primeira vez. Nossa primeira vez que nós namoramos foi no seu pai. Ah, namoradinho? É. Tá, conta pro pessoal. Acabou? Conta o quê? Conta pro pessoal. É, então. Foi no quarto. Fala o dia, por que você dormiu lá? É, dormi lá. Tava chovendo. Daí ela me segurou, me prendeu tanto para eu não subir. Aí eu acabei dormindo lá. Eu, né, Ricardo? Te prendi. Você me segurou lá. Você quer dizer que começou a chover? Fui ali. O Ricardo dormia aqui essa noite. É, foi. Então, meus amores. Foi no quarto. Foi a noite. Nós estávamos com medo, né, Ricardo? Nesse dia. Nós estávamos com medo nesse dia. Tá bom. Nós estávamos com medo nesse dia. O Ricardo estava com medo, né? Seu pai vai ver, seu pai vai ver. Só que antes disso eu tinha dado umas escapadas. Então é isso, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado. Nós ia dar comida pro gato. Para, Ricardo. Não, nós ia dar comida pro gato mesmo. Olha, a pessoa que já assistiu esse vídeo, ele teve um mal... Gente, não liguem, tá? O Ricardo, ele tem problema mental. Até não, eu vou cortar a cabeça. Então é isso, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, mete o dedinho no like. E outra coisa, gente. Se bater 10 likes nesse vídeo, eu vou trazer uma trollagem pro Ricardo. Que vocês vão amar. Que vocês nunca viram nesse YouTube. Quer falar alguma coisa? Vou falar assim. Eu não esqueci. Eu vou trollar ela ainda. Vocês vão amar. Gente, o Ricardo... Deixa pra lá. Então, meus amores, Ricardo. É isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado.